Na rubrica Direitos e Devedos de hoje, olhamos para os direitos antes do nascimento. Um ser humano que ainda não nasceu, tem alguns direitos? Sim. Um bebê que ainda não tenha nascido é também protegido pela lei. A lei admite que um simples embrião ou feto seja reconhecido como filho, como herdeiro, ou receba uma doação. Aliás, mesmo que não tenha ainda havido concepção, é possível fazer um testamento a favor de um eventual filho. Em todo o caso, só depois do nascimento é que a criança adquire plenamente os seus direitos. Mas sim, um ser humano que ainda não nasceu tem de facto alguns direitos.